John Jones e Thiago Marreta fizeram a luta principal do UFC 239 que rolou na madrugada de sábado para domingo em Las Vegas E o final foi no mínimo controverso Bom, primeiro falar sobre a pontuação Do meu modo de ver, os quatro primeiros rounds foram relativamente tranquilos de pontuar Os dois primeiros para o Thiago Marreta, pequena vantagem 10x9 em ambos E o terceiro e o quarto para o John Jones, também pequena vantagem 10x9 cada Então tudo se resume ao quinto e último round Um jurado marcou a luta para o brasileiro e por isso o resultado final foi uma decisão dividida E dois marcaram a favor do campeão Confesso que assim que soou o gongo, eu estava com a impressão de que o John Jones havia vencido o último round Mas sem nenhuma certeza Inclusive o primeiro pensamento que me acertou em cheio foi Caramba, será que o Thiago Marreta agora é campeão do mundo? Mas eu quero reassistir a luta com calma nesse domingo Então eu vou deixar o meu veredito no podcast do sexto round Nessa segunda-feira junto com os meus colegas Mas eu acho que o que fez a balança pender para o campeão no quinto e último round Foi um conjunto de três coisas Sendo o primeiro que sim, ele aterrissou mais golpes significativos 16x11 do Marreta Dois, o joelho do Marreta, provavelmente sem os ligamentos, estava completamente solto Ele estava mancando tanto, não conseguindo pisar direito Que dava uma impressão que ele ia cair a qualquer momento Isso na pontuação, na hora de marcar ali quem venceu, pode depor contra ele E número três, nos esportes de combate existe um papo muito antigo E eu acho francamente meio bobo De que para se tornar o campeão, você tem que bater o campeão Tem que ser algo convencente Então na dúvida, o jurado sempre marca a favor da banca Mas falando sobre o embate técnico, o Marreta sai maior do que entrou A atuação maiúscula do paraquedista Que agora ao lado de Alexander Gustafson Passa a ser o adversário mais duro, mais complicado da carreira Do maior meio pesado que esse esporte já viu Se Gustafson mandou John Jones para o hospital tomar soro Marreta mandou John Jones para o hospital de cadeira de rodas E detalhe, o brasileiro estava sem o joelho esquerdo desde o primeiro round Ele pisou em falso ali, o joelho saiu completamente do lugar Fico aí na torcida para que não tenha rompido os ligamentos Como eu disse agora anteriormente A gente não sabe o resultado dos exames Que tenha sido algum outro problema mais fácil de resolver Ele passou quase a luta inteira atuando na raça Fazendo o possível E mesmo assim se saiu muito bem Por outro lado, o Jones teve uma atuação extremamente conservadora Muito pouco inspirada e principalmente vaidosa Explico, o Marreta é um striker muito poderoso Cada enxadada é uma minhoca Cada golpe pode matar um búfalo E John Jones se rendeu a ele pós-luta Dizendo, como esse cara é duro Ele é muito mais técnico do que eu imaginava Ele conseguiu implementar um jogo de minar as minhas pernas Que muita gente tentou e nunca conseguiu Pós-luta, Jones ainda adicionou que Thiago Marreta O único que o venceu oficialmente Na pontuação de pelo menos um jurado Foi o homem mais poderoso que ele já enfrentou em toda sua carreira E Jones foi conservador por isso Por mérito do Marreta Que o fez respeitar o seu poder de fogo Toda vez que ele chegava perto Para tentar clinchar O Marreta soltava 100 tiros por minuto E sua mão é muito pesada Ele também conseguiu manter a distância Com certa habilidade Com os chutes baixos Marreta teve também o cuidado de não parar Com as coxas contra a grade Ele circulou muito bem de um lado para o outro Até quando o seu joelho estava baleado E o Jones está invicto por um motivo Ele não é ansioso, irresponsável, inconsequente Ele é muito prudente Se não houver uma brecha para ele avançar em segurança Ele não avança Não importa que a luta esteja chata E que a galera esteja vaiando O Jones é a versão Kasparov do MMA Um grande mestre de xadrez Ele estava contando que o Jones por jogar Cada golpe com 100% da sua força desde o início Fosse minguar, né? A sua performance fosse decair ao longo da luta Mas o brasileiro estava muito bem preparado E conseguiu manter o mesmo nível de atuação Então o americano teve que respeitar a sua potência até o fim E é aí que entra a parte da vaidade do campeão Pós-luta o Jones disse também Que estava muito orgulhoso de si mesmo Por ter vencido em pé um grau preto de Muay Thai Um cara que troca há muito mais tempo do que ele Eu até entendo o Jones não ter tentado a queda nos primeiros rounds O Marreta estava com a canhota engatilhada ali a todo momento Pronto para quando ele mudasse de nível E ainda estava com muita energia, muita força Mas a partir do terceiro, quarto round O Marreta já estava com a movimentação comprometida por causa do joelho O Marreta estava muito vulnerável a botes bem dados De single leg e double leg Ele não teria nem base para defender queda E o John Jones não tentou nem uma Isso tudo para provar que consegue vencer o adversário na sua praia E essa vaidade por muito pouco não custou o seu cinturão Um legado enorme e sim Arranha sua áurea de invencível De repente o próximo adversário não vai respeitá-lo tanto Tudo porque ele preferiu rolar os dados para massagear o próprio ego E não ir pelo caminho de menor resistência O discurso pós-luta do Marreta aliás foi emocionante Agradeceu aos treinadores por terem feito o menino pobre da Cidade de Deus Ter chegado tão longe Não deu desculpa alguma Disse que o joelho é parte do jogo E inclusive agradeceu o John Jones pela oportunidade Sai gigante na minha opinião E deixa engatilhado uma revanche mais à frente Se ele continuar vencendo E por esse nível de atuação Numa categoria tão rasa como essa Tudo indica que ele continuará vencendo Essa luta terá que ser passada a limpo cedo ou tarde Porque repito, a minha impressão é que o resultado foi justo Porém não incontestável Isso mesmo com o Dana White dizendo na coletiva de imprensa Que a vitória do John Jones foi fácil Que não pensa em revanche E que o jurado que marcou a luta para o Marreta Não pode mais pontuar lutas profissionalmente Uma declaração meio constrangedora Que desvaloriza o feito do Marreta E não ajuda a promover uma eventual revanche entre eles E denota um certo protecionismo com o Jones Que ele realmente não precisa Mas como sempre, pessoal Essa é apenas a minha leitura Os meus dois centavos O que vocês acharam sobre a luta principal do UFC 239? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Amanhã, nesse domingo Eu vou fazer um vídeo falando sobre o futuro do John Jones E o futuro do Thiago Marreta Na categoria até 93kg do UFC E não percam também as minhas outras resenhas Desse card, né? Eu entrei ao vivo para falar sobre Amanda Nunes e Holly Holme Jorge Mais Vidal e Ben Askren E Luke Cocô vs Ian Blachowicz Os vídeos vão aparecer aqui do lado Fechou? Muito obrigado pela audiência de todos Como sempre, pessoal Um grande abraço e até a próxima E um grande abraço 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 e um grande abraço